Assalto à mão armada em Lava Jato. Toda a ação foi filmada pelo circuito interno de câmeras. A CIDADE NO BRASIL Foi um assalto à mão armada em um Lava Jato no bairro Santa Alexandrina. Três homens entraram no estabelecimento e renderam os funcionários com um revólver. Em seguida, os ladrões entraram em um caminhonete Fiat Toro e fugiram pela Rua Lagoas. Toda a ação foi registrada pelo circuito interno de câmeras do local. A CIDADE NO BRASIL Prefeitura anuncia câmeras de olho vivo, novos semáforos e serviço de hemodiálise. Música Durante a inauguração da ponte sobre o Rio Jacaré, na última quinta-feira, a reportagem na TV Lagoa conversou com o prefeito, Dijane Nunes, sobre o andamento de algumas ações da Prefeitura. Ele anunciou a instalação de dois semáforos no serviço de hemodiálise e explicou o motivo da demora da instalação do sistema conhecido como olho vivo. Temos agora um asfaltamento muito importante que vai ligar os bairros locais que o pessoal sempre pediu. Não precisa ser um engenheiro de trânsito para poder saber que ali é local que precisa de asfaltamento. Deve começar agora nos próximos dias mesmo. Já está... Acredito que em 15 dias já começa. Já começou, na verdade, né? Que teve ali na Belo Horizonte, na Rio Grande do Sul, eles vão voltar para poder estabilizar. E tem outros recapeamentos de vias que o Lagoa da Prata, o assalto foi muito ruim, muito castigado. Bahia, Divinópolis, uma parte do antenor Chagas Madeira. Além disso, vai vir dois semáforos para dois pontos muito críticos de Lagoa da Prata. Isso é um furo, eu não falei isso em lugar nenhum, mas que agora, nesse mês ainda, ontem eu estava conversando com a empresa. Vamos botar aqui que nos próximos 30 dias tem dois semáforos muito importantes em dois pontos de vias de Lagoa da Prata que precisam muito. Quais pontos são esses? Pode ser adiantado? Claro, todos os dois estão na José Bernardo Naciel. O fluxo do José Bernardo Naciel está muito grande. É ali José Bernardo Naciel com Bahia e José Bernardo Naciel com o antenor Chagas Madeira. É os dois pontos do maior fluxo de Lagoa da Prata. E tem outras novidades, tem outras novidades que estão vindo por aí. A grande construção do setor da Imonde Alas, que é o nosso grande sonho nesse momento. A gente viu o tanto que o povo falou, né? Aí o Olho Vivo, cara, quase que esquecendo aqui do Olho Vivo. O Olho Vivo esbarrou em muitas questões. Por ser moderno, a gente sempre quis uma aparelhagem, uma tecnologia muito moderna. E aí a licitação frustrou. E aí quando a gente começou o processo, a gente viu que tinha uma outra tecnologia já no local. Então a gente não vai comprar, a gente vai alocar o que tem que ser. E o tempo de referência está pronto para ir. E além de uma tentativa, porque a gente tentou muito a questão da limpeza, né? Da terceirização, assim. E a gente conseguiu passar uma lei que ela também vai ter uns frutos aí. O pessoal vai notar logo em breve. Qual que é a previsão para esses dois serviços? As câmeras de segurança e a campanha de dupeza pública? A previsão em obra pública é uma coisa complicada. Eu gosto muito de citar a LED. A LED, quando eu levei o projeto da LED para a Câmara Municipal do Lagoa da Prata, que foi em 8 de janeiro de 2021, a primeira LED instalada na Lagoa da Prata só foi acontecer em março de 2023. Até porque era um projeto muito ousado. Diversos 7.489 pontos de iluminação. Bom, o termo de referência já está pronto, já está descendo. Não precisa passar na Câmara. Isso é uma grande vantagem, né? Porque aí não atrasa o tempo. O vereador já foi aprovado no orçamento de segurança lá atrás. Então, a licitação vai ser marcada em breve já. Acreditamos que vão lá, né? Vamos chutar uma data? Mais tarde, tá? Se tudo correr, tudo certinho aí, é a gosto. Máximo, máximo, máximo. Mas pode acontecer antes. Mais informações a qualquer instante. Para não perder nada, assine o canal e ative o sininho de notificações. Assim você será informado e lembrado quando tiver algum novo vídeo. Um bom começo de semana e um abraço. Um bom começo de semana e 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 aí